Três pessoas foram presas, suspeitas de furto em Matipó. O crime aconteceu em um estabelecimento comercial no centro da cidade. Ué! Mas tudo aí que foi levado? Mais de 30 relógios? Rapaz, olha só! Roberto Tomás tá chegando aqui, ô Tomás, agora sim. Boa tarde pra você, amigo. Que tantão de relógio, hein? Viu aí? Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Isso mesmo, Nico, esse furto aconteceu lá na cidade de Matipó. Na madrugada, o dono do imóvel, um proprietário de 30 anos, foi acionado aí pela polícia militar. Depois que moradores vizinhos viram pessoas quebrando a porta de vidro e entrando de uma forma muito barulhenta, né? Nesse estabelecimento comercial, já quebrando outras partes lá de prateleiras. E foram furtando 31 relógios de várias marcas e colocando em sacolas e saíram em um veículo em alta velocidade. Segundo informações da polícia militar, ao chegar no estabelecimento comercial, que fica ali na rua João Mendes Magalhães, no centro de Matipó, eles conseguiram, através de câmeras de segurança, identificar a cor do veículo e também a quantidade de pessoas. Eram três ocupantes, 18, 19 e 20 anos de idade, que foram abordados na saída da cidade e foram presos. Segundo informações, a polícia encontrou junto com eles todo o material que foi levado da relogioaria e também o carro que foi recolhido a um pátio credenciado do DETRAN por ser usado, um veículo usado em um crime, o crime de furto. O material foi restituído ao proprietário do imóvel e resta para ele apenas o prejuízo de ter o estabelecimento quebrado, aquela porta de vidro, a gente sabe muito bem que é muito cara, vai ter que ser restituído aí por ele mesmo. Infelizmente, essa é a justiça do Brasil e fica-se com o prejuízo o proprietário, que às vezes fica até muito chateado em continuar no ramo, né, Nico? Quase que leva um prejuízo muito maior, se não fosse a ação da polícia militar lá de Matipó, Nico. É, quando a pessoa é proprietária do imóvel, menos mal, né, Tomás? O problema é quando ainda é de aluguel, tem o aluguel, tem as despesas trabalhistas, a gente sabe a carga tributária que tem nesse país, Tupiniquim, chamado Brasil, né? E aí vem um desavisado lá, estoura a porta, quebra vidro, quebra lá. Essas relogioarias têm até um cadeadinho diferente, né, Tomás? Como se fosse uma régua que entra assim, prende para não abrir a vitrine, né? Aí o sujeito vai lá, quebra aquilo de qualquer maneira. Nossa, o funcionário tem o maior cuidado para abrir aquilo com a chave, para mostrar para a gente o relógio. O sujeito vai lá e... Ah... É, fazer o quê? Obrigado, viu, Tomás?